Boa noite, Jandrei. Quero saber se deu tempo de comemorar ou se você já está pensando aí na semifinal. Boa noite, prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado pelo espaço. A gente comemorou a classificação ontem, mas agora já o pensamento está voltado para a semifinal e a gente já tem que começar a preparação. Celso Cardoso. Jandrei, primeiramente parabéns pela classificação, parabéns também por ter conquistado aí a condição de titular no São Paulo. Você imaginava que conseguiria essa posição, essa condição titular tão cedo assim? Queria que você falasse sobre isso, sobre a sua saída do Santos, chegada ao São Paulo e lá logo no começo da temporada a titularidade. Obrigado pela felicitação e pela classificação e como eu sempre falei nas minhas entrevistas, desde a minha apresentação no São Paulo, estou pronto para jogar, independente se o Rogério optar por mim ou pelos outros goleiros que tem no grupo. A gente está pronto, a gente está trabalhando no dia a dia para ajudar, para colocar o São Paulo no lugar mais alto. E eu venho buscando meu espaço, venho trabalhando para que ocorra as oportunidades, que o Rogério opte por me colocar. Então, estou sempre pronto, estou sempre preparado para jogar e vou buscar estar sempre ajudando. Chico Lang. Olha, meu querido Jandrinho, boa noite. Eu sou um cara ainda que acredita naquela velha história de que um grande time começa por um grande goleiro. E agora, na minha opinião, o São Paulo tem um grande goleiro, que é você lá no gol. E a minha pergunta é a seguinte, o seu técnico foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. O maior goleiro artilheiro já dificilmente vai ser batido nos próximos 100 anos aí, porque hoje o goleiro não faz tanto gol como ele fazia. Bola parada, falta, pênalti. Já passou pela sua cabeça de bater faltas e pênaltis pelo São Paulo? E peraí, deixa eu aproveitar. Hoje, Andrei, você não tem um abajur aí na sua frente, né? Ou pedir para você virar um pouquinho mais para a luz, porque está fazendo uma sombra em você e a gente não consegue te ver direito. Você está com o celular, não está? Estou, estou com o celular. Agora vira assim. Assim, vira mais o outro. Eu acho que fica pior. Deixa eu virar para cá. Agora contra a luz, isso, você consegue virar de frente para a luz? Isso, que a produção podia ter dado essa força para mim aqui. E aí a gente... Aê, Jandrei! Tem uma iluminação. Vamos aproveitar o Jandrei aqui brilhando no Gazeta Esportiva. Muito bem. Isso, enquadra direitinho. Podia trabalhar aqui com a gente, viu, Jandrei? Muito bom. Estou fazendo o enquadramento certinho. Você faz vídeo para o YouTube também, Jandrei? Não? Não, não faço não. Não faço essas coisas, não faço não. Acertou o enquadramento. Então, pergunta do Chico Lang, só recapitulando, porque ele já esqueceu, né? Não, é o seguinte. Eu acho que você é um grande goleiro, faz jus àquele velho ditado, né? E eu quero saber se já passou pela sua cabeça bater pênalti e bater falta. Ou se você curte isso, né? Que às vezes você sai muito bem jogando com os pés. E, de repente, você também dá uns lançamentos, de vez em quando, legais. Aí eu falo, pô, será que esse cara sabe bater falta? Não, isso aí vou deixar aí para o pessoal que treina mais seguido, né? A gente tem que treinar muitas outras coisas aí. Como você falou aí, o Rogério ganhou tudo no São Paulo. Foi um goleiro vitorioso, um goleiro que fazia gols de falta de pênalti. Então, ficou muito marcado, tanto pelas defesas quanto pelos gols. Então, vai ficar na história do São Paulo para sempre. E vai ser difícil aí algum goleiro conseguir bater a marca dele. E eu deixo com o pessoal aí, o Rigoni, o Reinaldo, o pessoal que bate falta, pênalti. Que eles treinam mais seguido. A gente tem que treinar muitas outras coisas e aí colocar aí um treino de falta. E pênalti aí fica muita coisa também. A propósito, já que o Chico falou do Rogério, é claro que você tem um preparador de goleiros também. O Rogério hoje, ele é técnico. Mas ele dá algum pitaco, ele dá alguma orientação, partindo do pressuposto de toda a história que ele construiu no São Paulo, por conhecer muito bem da posição. Como é que é a relação do Rogério com vocês, goleiros? A relação do Rogério é muito boa. Não só com os goleiros, mas com todo o grupo. Ele nos passa as coisas como a gente tem que fazer. O que ele viu do adversário. O que ele acha interessante para a gente fazer. Dentro das nossas características de time, de grupo. Então, ele nos passa várias coisas, tanto na questão de jogar, tanto na questão de posicionamento. E para que a gente consiga fazer o jogo fluir, para que a gente consiga buscar as vitórias. Então, essa relação que a gente tem, ela é muito aberta. Sim, ele consegue chegar para a gente e falar quando a gente está treinando específico dos goleiros. E quando a gente está trabalhando com o grupo inteiro, ele consegue chegar e passar várias coisas para a gente também. Osmar Garrafa tem pergunta para o Jandrei. Diga, Garrafa. Jandrei, parabéns pela classificação. Ontem, o São Paulo despachou o São Bernardo. Agora, Jandrei, restam sete equipes na briga pelo time. Não está bom para ouvir a pergunta, não. Ontem, lá no Morumbi. Está mudo. Está chegando agora para o Jandrei? Está ouvindo agora, Jandrei? Está mudo ainda. A questão é a seguinte, Michele. Se ele não ouvir, por gentileza, se repasse a ele. Agora foi, agora foi. Então, parabéns, Jandrei, pela classificação. Ontem, o São Paulo despachou o São Bernardo. Agora, são sete equipes brigando pelo título. E ontem, lá no Morumbi, os jornalistas, de um modo geral, todo mundo meio que apontando o Palmeiras como favorito. Isso não é nenhum demérito às outras equipes. É que o Palmeiras tem dois anos de trabalho, é bicampeão da Libertadores, manutenção de técnico, manutenção de elenco, diferentemente, por exemplo, do Corinthians. Tem o Vitor Pereira chegando agora, treinador novo. O próprio Rogério também montando o time. Então, a mídia, de um modo geral, entende que o Palmeiras é o favorito à conquista do título. Estamos errado, você pensa diferente. O que você pode falar sobre favoritismo? Obrigado. Então, sobre favoritismo, não tem muito o que falar. A gente entra 11 contra 11. O grupo dele se prepara, o nosso também. Assim como os outros, não só o Palmeiras. Então, todos que estão disputando ali, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. As coisas acontecem muito rápido e não tem muito essa questão do favoritismo. A gente vai se preparar, a gente vai fazer a nossa parte, como a gente fez ontem. Fez um grande jogo. A equipe toda está de parabéns. Quem começou jogando, quem entrou no decorrer do jogo, quem estava no banco, estava vibrando. A gente via que estava todo mundo junto. E é isso. A gente tem que seguir nessa pegada aí para que a gente consiga estar bem preparado para essa semifinal. E estar preparado para que a gente consiga buscar a vitória para passar de fase. Sempre fica essa questão do Thiago Volpe ou você no gol. Como que você se sente confortável, às vezes, de tal Thiago Volpe, às vezes, de entrar você? Como que fica a relação de vocês? Vocês têm um bom relacionamento? E como que você enxerga, às vezes, essa alternância de um e de outro no gol do São Paulo? A nossa relação é muito boa. Não só minha e do Volpe, do Otávio, do Couto, Leandro, o Yang, que está treinando agora, o Lorenzo, que estava com a gente. Então, a relação dos goleiros ali é um grupo que está muito unido. É um grupo que sabe que a gente tem que trabalhar para ajudar o São Paulo, independente de quem jogar. O Couto fez sua estreia agora, então, a gente deu força para ele, a gente tentou passar uma tranquilidade para ele, para ele aproveitar esse momento, desfrutar, que é um momento que vai ficar marcado na cabeça dele. Ele vai lembrar, o Volpe. A gente está sempre conversando também, independente de quem joga. A gente tem que, como eu falei, a gente tem que estar pronto. O Rogério passa o time no dia do jogo, então, a gente dorme. Pronto para jogar, independente de se vai jogar ou não, então, a gente tem que se preparar para estar bem. E o Volpe é um grande goleiro também, tem uma história no futebol e a gente, um está aprendendo com o outro. O que eu preciso melhorar, às vezes ele me dá um toque, às vezes eu dou um toque nele em alguma coisa de treino. E assim a gente vai buscando melhorar e buscando o crescimento de todos ali.